Fala galera, beleza? Pedrinho da NASA aqui, especialista em lançamentos digitais através do WhatsApp. E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal, onde eu vou mostrar o funcionamento de um chatbot pra vocês e no final da aula eu vou entregar um pedacinho de código aí pra vocês começarem a montar o seu chatbot gestor de grupos, beleza? Então, já escrevi um passo a passo aqui, bem curto, tá? Daqui a pouco a gente vai passar por ele. Primeiro eu vou mostrar funcionando, as possibilidades, né? Essa semana eu coloquei bastante coisa nova nele, porque nós estamos numa semana de evento aí, a semana da jornada do lançamento com o WhatsApp, que é um evento 100% online, gratuito, né? Tá rolando essa semana. Se você não se inscreveu, não acompanhou o primeiro, nem o segundo episódio, corre que ainda dá tempo, tá? Vou deixar também os links na descrição desse vídeo. Galera, eu não quero ficar fazendo muito jabá não, porque meu intuito aqui é ensiná-los a implementar o seu gestor de grupos aí direto no seu computador, né? Através de um repositório aqui que existe no GitHub, tá bem? Então, qualquer dúvida, é só mandar um zap que a gente tá à disposição pra ajudá-los. Falei, 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 falei e vamos para o que interessa. Gente, o que que tá acontecendo? Eu tenho três números emulados aqui, os três números são meus, tá? Registrados no meu CPF ou no CNPJ de uma das minhas empresas, tá? Então, não me importo de compartilhar essas informações pessoais para fins educacionais, né? Vocês estão vendo aí, já tá tarde. É foda, né? Que eu falei pra galera que eu ia gravar e... Aí, tomei esse contato o dia inteiro, né? Das empresas todas, né? Ralando pra caralho, né? Farmácia, consultoria, tendo de curso, e vai, e vem, né? E a gente não para. Mas, enfim... Essa hora aqui, pra mim, agora, ela é muito... Ela é sagrada, né, cara? Eu tô fazendo um negócio que eu amo, que eu curto, que é programar e é ensinar, tá bem? Gente, como que funciona essa maluqueza aqui, né? Esse bot, esse número primeiro da esquerda, está conectado já à API, tá bom? Que tá funcionando no meu computador. E eu vou comandá-lo através desse número aqui do meio, tá bom? O que que a gente vai fazer? Vamos dar lá um... Ó, já colei errado aqui, ó. Vamos dar lá um grupo, né? É... Vamos criar um grupo, pra ser mais rápido aqui. Qual que é o número desse telefone aqui? Deixa eu só pegar, gente, que eu preciso ter ele na... Na agenda, sabe que é este aqui? É, acho que... Vamos ver aqui. Rapidinho, só montar o comando, que eu não deixei pronto. Foi na correria hoje, e aí, já viu, né? Tá, tá criando o grupo. Vou criar aqui, ó... Dois grupos, tá? Pra gente ver funcionando em massa. Então, aqui é o outro dois. Tá, aqui eu tô fazendo. Tô criando grupos, tá? Com o comando de texto aqui, pra gente poder... Ah, tá dando um espaço. Não vai criar. Não criou nenhum até agora, né? Ah, Pedro, burro. Sem espaço. Em 535. É isso aqui que eu quero. Só não crie grupo, né, cara? Seu burro. Ah lá, vai até criando. Gente, já vocês estão vendo, né? Esses negócios são feitos correndo na hora. Às vezes dá um desencontrinho aqui, mas nas ajeita. Grupo 2. Vamos criar o grupo 3 agora. O que ele tá fazendo? Tá criando grupos, tá? É, colocando ele como admin. E esse número que eu tô chamando ali como... Né, como usuário do grupo. Então, criei aqui, ó... Um, dois, três, quatro grupos, né? Com o número do meio. E o número principal criador, que é o admin. Tá, criamos grupo. O que a gente vai fazer aí, ó? Coisas que o botzinho pode fazer aí, ó. Você pode ir lá, fechar o grupo, né? Fechar grupo, eu acho que é. Né? Ele vai modificar ali as... Permissões, né? Do grupo. Então, fechar grupo. Só quem é admin agora, manda mensagem no grupo. Olha lá. Tô bloqueado, certo? Agora eu vou falar pra ele... Não, cara, abre o grupo aí pra mim. Porque eu quero falar. Quero ter que a galera fale. Então, abre o grupo. E o que ele vai fazendo? Ele tá fazendo pra todos os grupos onde ele é admin, né? Você comanda ele pra ele poder... Ah lá, já tá mudando. Então, se eu entrar aqui, ó... Já posso mandar mensagem novamente, certo? Coisa legalzinha que a gente tem nesse bot aqui, ó... É... Por exemplo, vamos trocar o título, né? Assunto. Assunto. Eu vou trocar o título. Vai ser mais grupo. Tá em aberto. Tá em aberto. Esse mesmo, ele é ruim que ele engole as letras, cara. Assim, tem vários emuladores, né? Aproveitando, deixa eu falar um negócio pra você, que já deve estar aí falando... Ai, cara, usa emulador. Eu vou ser bloqueado. Que o WhatsApp bloqueia emulador. Não permite, blá, blá, blá. Galera, a primeira coisa que eu pergunto pra você que está falando isso... Você sabe o que é uma ROM? Sabe? Pesquisa no Google aí, né? Não é essa a informação que eu quero que você me fale. Não é a primeira que tá aí, não. Tá? Porque ele tá complexo e você não vai entender nada. Existem emuladores que tem um arquivo de sistemas íntegro, como um Android, um celular. Então, não existe essa explicação de que o WhatsApp bane porque é emulador. Você toma banimento e bloqueia porque você não tem método de disparo, tá? Então, fecha parênteses. Continua. Vamos mudar lá o título, né? Agora, eu vou mudar tudo pra carrinha aberta. Olha lá. Quero tudo chamando carrinha aberta, tá? O que mais que esse aqui faz o legal? Esse bot? Acho que tem uma mensagem, né? Mensagem. Olha lá. Mensagem. Manda pra todo mundo. Manda um opa. Opa. Vamos dar um emboço. Será que vai emboço também? Vamos ver. Opa. O que que vai fazer? Manda mensagem pros grouptud. Vai pros grouptud. Opa, gente. Aí é dureza, hein, Kawaii? Nossa senhora, vocês não me matam não, gente. Porque isso aqui entrou, aí a gente ficou usando o emulador aqui. Tem várias propagandas. O que que ele fez? Mandou o opa pra todos os grupos. Certo? O que mais que a gente tem aqui? Acho que tem outras funções que eu não tô lembrando. Abre grupo, fechar grupo, passam. Tem descrição. Muda a descrição do grupo. Banimento. Pra você poder remover pessoas do grupo. Legal. Tem uma função no bot, né? Que a gente gera várias instâncias de bot e conecta um bot admin e um bot espião. Certo? E por exemplo, esse bot, esse do meio aqui, também estaria conectado ao API sendo o bot espião. E esse terceiro aqui é um cara que vai lá no teu grupo, né? É, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos estimular. Tá? É porque assim, eu não... Eu tô conectado só com o número na API. Eu precisaria criar outra instância. Eu não vou fazer isso aqui agora, não. Mas dá pra gente simular, tá bom? Eu já vou mandar, já vai entender, ó. Mas eu quero entrar no grupo. O que que ele vai fazer? Tá? Eu mandei um link aqui pro admin ou pro bot espião. Né? Deixa eu ver se ele... Não, não reconheci ainda não. Vamos entrar aqui, ó. Primeiro de entrar no grupo. Tá, beleza, ó. O que que acontece, galera? Às vezes, pessoas, né? Piratas, usuários piratas invadem o seu grupo. Isso aí é um saco, galera. Eu já sofri muito com isso aí. Você cria um grupo aí, tem uma fé da mãe, ou uma fé da mãe que entra lá e extrai a galera do seu grupo e fica mandando mensagem, né? Falando, olha só, aqui tem um produto similar, mais barato, né? E, na verdade, é o Marba, né? O Marbarato, né? Então, ah, porcaria, com certeza não funciona bosta nenhuma. Então, o que que ele faria no caso, né? O cara entrou aqui, ó, e roubou um contato. Ele manda mensagem pra esse contato. Deixa eu ver se ele tá configurado. Deixa eu ver se eu mandar um www aqui. Eu acho que esse aqui não tá configurado. Mas eu posso deixar um vídeo depois. O que que aconteceria? Se ele manda uma oferta com link, alguma coisa, ó. Se eu mandasse, né? Ela já entendeu, ó. O que que ele faz, ó? Ele entende que o www, né? É uma oferta. Então, ele fala assim, aproveite. Essa oferta é um perdido. www.mentu.com.br, tá? Aí o cara manda a oferta. O que que o bot faz? Ele reconhece isso aqui como uma oferta, como um link de oferta. E, automaticamente, né? Ele banha o cara de todos os grupos. Por que não está fazendo isso agora? Porque eu só estou com uma conta conectada, né? Mas, basicamente, ele mandaria... Esse cara do espião mandaria uma mensagem pra esse cara, né? Identificando o link e falando, ó, bane ele. Então, ele remove todo mundo dos grupos, tá bom? Não vou mostrar agora porque não configurei. Deveria ter configurado, né? Que é muito interessante. Mas, enfim. Acho que nas lives do lançamento que a gente fez, eu mostrei. E vou fazer depois outro vídeo mostrando o funcionamento que é bem legal. Galerita, ó, muitas coisas, né? Ah, um outro negócio legal também que eu coloquei é pra remover a galera. Deixa eu ver se tá funcionando. Remove todo mundo que não é de mim, do grupo, pra você cancelar o grupo. Então, por exemplo, é... Ah, tá. Ah, isso aqui eu vou comentar já, já. Ele não pode enviar. Deixa eu ver se esse aqui tá permitido, ó. Vou mandar um RM aqui, ó. O que que o RM faz aqui no caso? Ele vai remover todo mundo desse grupo, né? Pra que você possa, né... Olha lá, removeu esse aqui primeiro, tá? Ele já não tá aqui. Pra que você possa... Esse aqui também já foi removido, ó. Pra que você possa deletar os grupos. Então, você trabalha com 10 grupos. Você entra no grupo, escreve RM. Acabou teu lançamento. Você entra no RM, ele vai... Tirando todo mundo, zero grupo, você apaga. Beleza, bola pra frente, né? Vida que segue. Gente, falei demais, mostrei demais. E agora vocês vão implementar aí, na casa de vocês. Opa, puxei um filho aqui da minha cabeça. Um fio enorme ao tamanho. Tá grande, ó. Não para. Ô, vocês não acreditam, gente. O povo é foda, né? Eu não vou ficar falando muitas falabonas aqui, não. Mas, os caras... Você bota pagamento, você faz vídeos, você faz tudo. E a galera tem a capacidade de criticar, né? Os caras falam, nossa, que cabelo, não sei o quê. Ô, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Sou casado, muito bem casado. Né? Tá tudo tranquilo, galera. Então, fica na paz. O cabelo é meu. Eu curto o botão. Seguindo, vamos lá. Gente, como é que vocês vão fazer isso aqui na casa de vocês? É muito simples. Primeira coisa, instala o git, tá? O git tá aqui, exatamente aqui, ó. Faz, escreve só. Download git, né? Ele vai te dar aqui, ó. Entra aqui e faz o download, tá? Primeira coisa, download do git. Segunda coisa, download do node, tá? Então, faz lá o download do node. Entra aqui, download do node. Download do node, tá? Vou deixar aqui assim, né? Pra vocês depois. Depois eu vou deixar ele aqui bem mastigadinho aqui, né? Pra vocês, por... Vocês são gente boa, galera. E vocês vão fazer o download do Notepad++ também, tá certo? Notepad++. Faz o download também. Isso aqui é legal pra você poder editar os arquivos, tá? Tá, o que vocês vão fazer? Instala o git, instala o node, instala o Notepad++. Instala essas três coisas antes de fazer o que eu vou falar pra você. Três coisas, né? Como os alemões gostam de mostrar. Onde eu disse aqui? Alemão, fala inglês. O que que fazia? Mais louca, Pedro? Fala a boca. Vamos lá, ó. Baixou o git, baixou o Node, baixou o Notepad++. Instala essas três coisas, tá? Instala o git, instala o Node, instala o Notepad++. E você vai iniciar o git agora. Com o git instalado, você vai apertar iniciar e escrever git. Que ele vai dar pra você o git cmd. Entra. Tela preta. Não tenha medo que nós vamos dominar. Se liga, ó. C2. Netflix. Pedro, vou dar aqui, ó. CD.mp e CD.mp. Porque isso é importante, gente? Presta atenção. Porque a gente quer instalar o nosso repositório dentro da pasta C2.mp. Que se a gente instalasse ali como abril, ia entrar na pasta os usuários. Então é mais chato que eles ficarem procurando. Então, abre o git, ele vai entrar lá na pasta c dois pontos, user, no seu nome aí de usuário, aí você vai dar cd ponto ponto, cd ponto ponto pra cair na pasta raiz c dois pontos, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão copiar com o OSC comando aqui ó, git clone, tuf, tá bom? Ops, git clone, pera aí, o git clone é minúsculo, aí não vai né? Git clone, ctrl c. Você, pra dar ctrl v no prompt é botão direito do mouse, tá bom, né, ctrl, tô mostrando aqui, é botão direito, não é ctrl v não, senão não clona, tá, não copia, tá clonando, ó, esqueci de botar um passo aqui pra vocês, vocês vão escrever assim agora, cd, what, só, mais devagar, né, cd, espaço, wh, aperta o tab, tá, do seu computador, do teclado, que já vai completar o resto pra você, não precisa escrever, então eu quero copiar isso aqui ó, porque esse é um passo que a gente tem que deixar aqui, tá, entra ali, isso aqui tem que ser, deixa eu já escrever certinho, né, porque depois eu não vou ficar, é, acertando, aí vocês vão me matar, não vai funcionar, eu vou falar, ah, Pedro, pô, Pedro, não tá funcionando, cara, aí não vai, né, ó, aí o que que nós fizemos, vamos voltar aqui ó, raciocínio, ó, ó, minha esposa chegou rapidinho, deixa eu segurar o gato ali, vou dar um pause, tá, pronto, voltei, até, o cenário até mudou, tive que tirar o piano do fundo, fechar a porta, né, e o violão, mas enfim, a minha esposa chegou, tive que ajudar ela ali, porque o gato corre, foge, galera, se eu não for pra pegar, o bicho sai correndo, e aí, foda, mas enfim, voltemos ao raciocínio, né, demos lá o cd ponto ponto, cd ponto ponto, git clone, agora a gente vai entrar na pasta cd whatsapp web, enter, tá bom, entra dentro dessa pasta e dá escreveção, enter install, que eu vou deixar aqui pra vocês, dá ctrl c e aí ctrl v, botãozão direito, ó, ufa, o que que ele vai fazer, ele vai instalar o repositório dentro do computador. Galera, créditos ao programador chamado Pedro Lopes, tá, se não engano, da República Dominicana, um dominicano que criou esse repositório aqui, a biblioteca, que a gente vai usar pra poder configurar todos os comandos ali do nosso chatbot, tá bom? Então, se você quiser aprender mais comandos, além desses que eu vou entregar pra você, entra no repositório dele, tá, e dá uma olhada na documentação, tá tudo muito claro, pronto, copiar e colar, botar pra rodar, beleza? Passo que nós estamos, ó, ó, fizemos o npm install, ele instalou tudo, beleza, o que que a gente vai fazer agora, gente? Antes da gente ir pra esse último comando node, example.js, nós vamos editar o exemplo.js, tá bom? Onde? Vocês vão entrar aqui, ó, no c dois pontos, certo? Onde que nós estamos aqui, ó, olha que legal, C dois pontos, WhatsApp Web, né, então nós temos que vir aqui, ó, C dois pontos, WhatsApp Web, certo? Exemplo.js, example.js, como dizem lá no além mar, tá? Botão direito, editar com Notepad mais e mais, legal? O que que vocês vão fazer, ó, vocês vão pegar esse pedacinho de código que eu deixei pra vocês já pronto, tá? Duas funções, a de abrir o grupo e a de mudar o assunto do grupo, então com este código você já consegue fazer essas duas coisas, tá? Pra implementar os próximos, não vai dar tempo de ficar mostrando tintim por tintim, entra lá na documentação do Pedro Lopes e implementa, que tá pronto, os for it, tudo certinho, só pra vocês colocarem novos comentários, tá bom? Mais mastigado que isso aqui, só se eu machucar com os pílios dentro da boca de cada um. Seleciona esse pedacinho de código, dá um CTRL C, aí vocês vão vir aqui, ó, exatamente nesta linha, ó, 54, certo? Após este colchete fechado aqui, você vai dar dois entros, tá? Só pra dar um espaço, não importa, Tandinho. Aí aqui à frente desse colchete, você dá um espaço e aí você vai colar aquele código, dá-se um CTRL V, certo? Deu CTRL V, ele vai ficar assim, ó. O que você vai fazer, cara? Tu salva agora essa belezura, certo? Salva ela. Salvou o editor, aí a gente tá pronto para ver o último passo, que é rodar a API, né? A API está aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. O que nós vamos fazer agora, né? Fizendo a alteração, vamos agora aqui, ó. Vou dar um Node.example.js, certo? Node.example.js, certo? O que que ele vai fazer? Se tudo estiver bonitinho aqui, do jeito, certo? Ele abrirá para você uma instância do Chrome, onde você conectará o seu chatbot, a sua conta que será o bot dos grupos e receberá os comandos dos outros usuários que o comandarão. Conecta aqui, tá pronto. Pronto, tá bom? Duas coisas super, 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 super importantes que eu tenho para pontuar aqui agora, tá? Presta atenção, porque isso é mais importante do que tudo que eu estou te dando aqui agora, tá? Existem duas coisas que você precisa usar como atualizações de segurança para usar esse chatbot, tá? Para você evitar bloqueios e evitar que os usuários piratas domine o seu bot. A primeira coisa é um Time Out ou Sleep, tá? Você pode fazer das duas maneiras. Vou colocar aqui, ó. O Sleep, tá? Isso daqui, galera, é que você tem que colocar lá um tempo randômico para que ele faça as ações, tá? Ele não vai mudar, por exemplo, todos os grupos de uma vez, né? Ele muda um, depois de seis segundos do outro, depois de dois segundos do outro, depois de dez segundos do outro, entendeu? E assim por diante. Ele não faz nada empilhado de uma vez vada para evitar bloqueios, tá? Este código que eu estou entregando está sem o Time Out. Então, se você for testar, testa com menos grupos cinco, seis grupos no máximo, tá bom? Para você evitar bloqueios. Então, primeira coisa, implementa um Time Out aí. Segunda coisa, implementa permissão, tá? O que que eu fiz aqui, ó? No meu bot, não é todo número que consegue comandá-lo. Eu tenho números definidos para comandar esse bot. Tanto que se eu quiser comandar esse bot através desse número aqui, ó, escrever lá para ele, ó. Abre os grupos para mim, ó. Abre grupo, né? Cara, ele vai falar assim, ó. Você não pode enviar esse comando porque esse número não está em uma lista de permissões para falar para o seu bot. Se você não implementar isso, qualquer pessoa vai conseguir mandar mensagem e comandar o seu bot. Então, segunda coisa extremamente importante, permissões, tá? Defina Time Out ou Snip entre as ações, defina permissões. Outra coisa importante que eu entendi ao longo do tempo, se você for trabalhar com remoções, como eu fiz aqui o RM, não remova usuários de uma vez. Se você fizer duas removidas removidas no mesmo array, tá? No mesmo grupo, você fala assim, ó, bot, remove esse e esse ao mesmo tempo. Ele bloqueia na hora. No segundo remoção, ele te bloqueia. Então, você tem que falar assim, ó, bot. Remove esse, daqui dois segundos você remove o outro. Daqui a pouco você vai, entendeu? Se você fizer em cascato, se você fizer de uma vez, você toma banho, tá bom? Galera, agora, última coisa mais super mega importante que eu quero dizer para vocês, quero convidá-los para o evento 100% Online e gratuito que está rolando essa semana, a semana da jornada do lançamento com o WhatsApp, onde eu estou ensinando a você, que é lançador e lançadora, a aumentar o faturamento do seu lançamento, enviando mensais diretas para o WhatsApp pessoal de cada lead. Já temos dois episódios rolando aí, tá bem? Então, não fica de fora. Na sexta, sai o terceiro episódio e na segunda-feira o quarto episódio. São episódios que não vão ficar no ar para sempre, tá? Então, corre lá. Estou entregando vários segredos que você não vai conseguir consumir depois. Aproveita a oportunidade. Galera, tamo junto. Teve enganado a qualquer coisa, é só gritar.